Situação contratual dos gringos do Paysandu. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre, por exemplo, o Borácio, que vem se destacando nas últimas rodadas, principalmente fora de casa, e que está em reta final de contrato. Qual clube que ele pertence? Será que o Paysandu deve renovar com ele, visando 2025? E os outros gringos do seu plantel? Quintana Uruguai, que já estendeu o seu vínculo até o final do ano que vem. Quero trazer os detalhes sobre o Wesley Garcia, o Joel, que recentemente chegou da mesma forma no clube. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Iremos sortear uma camisa do Paysandu, do seu clube do coração original. Então, você, torcedor do Papão, se inscreva aqui no nosso canal para dar esta força também. Faça a sua aposta na Esportiva VIP, lá você começa a palpitar a partir de R$1,00, via pique, sem burocracia, todos os jogos do Papão nesta Série B, é com a Esportiva. O link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta temporada de 2024, com muitos jogadores gringos no elenco do Paysandu. Assim como é natural do futebol brasileiro, grande parte deles também dão dano certo. É o caso, por exemplo, das rescisões, tanto do Cazares, quanto do Ione Gonzalez, na última semana. Jogadores que, assim, não são os piores do elenco, mas também não entregaram aquilo que o torcedor esperava nesta edição de Série B. Diferentemente de outros atletas gringos que chamam a atenção. É o caso, por exemplo, do argentino Benjamin Borazzi, ele que pertence ainda ao Sarmiento de Juninho. Segundo informações do portal O Gol, ele só está emprestado ao Papão até o final desta Série B do Campeonato Brasileiro e vem se chamando a atenção nos últimos jogos. Ele, ainda no começo do ano, esteve no São Luís, esse clube no interior do Rio Grande do Sul, marcou um gol e deu duas assistências. Em dez jogos e até aqui, em dez partidas na Série B, foram dois gols marcados em oito jogos como titular. Conseguiu engatar uma sequência, os seus dois gols importantes, fora de casa, no empate contra o Botafogo e também na derrota contra o CRB. Ele marcou gol, foi titular naquele duelo, assim como na partida contra a Chapecoense. Eu gosto do Borazzi, independente da divisão que o Passando esteja para a temporada de 2025, acho que é um nome que pode sim agregar. Ele que faz muitas funções, pode cair naquela região central do gramado, mas também pelas beiradas, tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita. É jovem ainda, tem só 26 anos de idade e penso que foi um bom achado da diretoria. Olhando o cenário de 2025, eu faria sim esta renovação. Hoje, eu vou até pegar aqui para vocês o valor de mercado, segundo o site de TransferMarket, desse empréstimo ao Pai Sandu, quanto que seria necessário, por exemplo, uma compensação financeira. Ele que, segundo o site de TransferMarket, estava aliado na casa de 200 mil euros, algo na faixa, perdão, 300 mil euros na casa de um milhão e meio de reais. É difícil definir valores exatamente agora, segundo o TransferMarket, ele também tem um contrato com a opção de compra no Pai Sandu, e isso é sim algo positivo, mas sim os valores apresentados até aqui. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse argentino. Acho que um jogador que pode sim agregar e até mesmo como um teste ali no Campeonato Paraense, olhando o cenário de 2025. Da mesma forma, um que já teve o seu contrato renovado, o Jefferson Quintana, 28 anos de idade, Uruguai, 18 jogos nesta Série B com um gol marcado. Esta renovação aconteceu já há alguns meses, ele tem vínculo com o Papão até dezembro do ano que vem. E esse não estava emprestado, ele jogou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, foi bem, em 12 jogos lá em São Paulo. No Uruguai, já passou aí também pelo Penharol, Danube, o futebol espanhol e dos Estados Unidos. Pode deixar a sua opinião, gosto do Quintana também, é um nome que eu manteria para 2025. Lembrando que para você começar a apostar a partir de R$1,00 via PIC, sem burocracia, é com a Esportiva VIF, todos os jogos do Pai Sandu nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O link no primeiro comentário fixado. Como, por exemplo, as próximas partidas do Pai Sandu. Jogo contra o Operário, da mesma forma na sequência da rodada, tendo outras boas cotações, você pode apostar, por exemplo, na vitória do Pai Sandu contra o Operário, pagando R$3,95 a cada real apostado. Um empate 3,10, vitória do Operário a 1,91. Vitória do Esporte contra o Botafogo a 1,48. E o empate entre Mirasol e Novo Horizontino, pagando R$3,00 a cada real apostado. E toda a sequência da segundo ano você encontra, inclusive, em primeira mão, com a Esportiva VIP, o site funciona de forma perfeita, com muita antecedência. Você já encontra as cotações também. Os próximos jogos contra o Coritiba, Ceará, Ponte Preto. Vou deixar todas as informações da Esportiva VIP. Faça o seu cadastro, é muito simples. É só pegar o link no primeiro comentário fixado. E você ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$600,00. Completando o nosso vídeo, ainda falando sobre os gringos, o Wesley Garcia não teve a sua situação resolvida. Ele teve uma pequena renovação, essa expansão somente, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador de 24 anos de idade, ele pertence ainda, de fato, ao Paysandu. Não está emprestado ou algo nesse sentido. Ele até teve um encaminhamento para uma renovação contratual até 2027, mas essa renovação, pelo visto, emperrou. E o Wesley, que nos últimos jogos não vem aparecendo. Apesar de seis gols na Série B do Campeonato Brasileiro em 27 jogos, ele perdeu um pouco de espaço. Nas últimas três, quatro, cinco partidas que ele ficou à disposição, ele só foi titular em uma delas. E em duas, nem sequer saiu do banco de reservas. Marcou o gol contra o Goiás, mas já só um longo período, passou aquela fase de um gol atrás do outro, e acabou se tornando um jogador reserva. Eu continuaria com o Wesley Garcia para o ano que vem. Acho que é um cara que tem sim boa qualidade, e é jovem, que tem só 24 anos de idade. Não estamos falando de um jogador imensamente caro. Agora, é claro, terá uma valorização por conta da sua boa Série B no Campeonato Brasileiro. Só que, como ele já pertence ao Paris Sandu, não é necessário uma compensação financeira. Pense que isso é, sim, algo que facilita uma negociação. Ele que esteve também, foi especulado em outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, e também da Série A, para o ano que vem, com toda certeza, o Papão terá, sim, uma grande concorrência. E é importante já buscar essa renovação agora, na reta final ainda, de 2024. Segundo o site Transfermart, ele também está avaliado na faixa de 300 mil euros. Então, você colocando aí 3x6, algo na faixa de 1 milhão e 800 mil reais. Acho que ele vale bem mais, inclusive, do que isso. Até porque já demonstrou boa qualidade. 10 gols no ano não é para qualquer jogador. Ele que tem passagens na portuguesa, lá da Venezuela. Deportivo Tátira, e onde principalmente se destacou, além do futebol chileno, pelo Santiago Anders, na temporada de 2020. Para finalizar aqui dos gringos, atualmente no elenco, o Joel, que é camaronesse, assinou esse contrato, segundo informações do Globo Esporte, somente até dezembro desse ano. Até aqui não demonstrou um grande futebol. Apenas 4 jogos na segundo ano, 11 minutos contra o Amazonas, mais 6 contra o Guarani e 14 minutos contra o América e 21 diante o Esporte Recife. Ficou no banco de reservas contra a Chapecoense, mas não jogou. Vai ser importante essa reta final de Série B, passando ainda com mais 7 jogos pela frente, para analisar o desempenho do Joel. Eu até acho ele um bom jogador para a realidade de primeira divisão, só que como veio lá do futebol do Vietnã, geralmente é difícil o cara se adaptar logo de cara. Demora um pouquinho. É um jogador que, se tratando de Série B, o Paysandu se mantém na segunda ano para o ano que vem, eu manteria sim, olhando agora. Tem que analisar esses últimos jogos também na segunda ano, que pensa que será um cenário de maior critério também, uma pressão para evitar o rebaixamento. O Joel, que é revelado aqui no futebol brasileiro, ele começa no profissional do Londrina em 2013, passa também no Curitiba muito bem, no Campeonato Brasileiro de 2014. Cruzeiro, Santos, Botafogo, Havaí, futebol português. Estava por último no Hanoi, lá do Vietnã, até somou bons números, marcou 11 gols em 28 jogos, e essa dificuldade para engatar uma sequência como titular. Até aqui no Papão. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre os gringos, se você buscaria no mercado internacional no ano que vem, outros nomes aqui, por exemplo, da América do Sul, e quais desses atletas merecem continuar na Corozool para 2025 da mesma forma. Beleza? Bom, isso foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal e ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos com a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Não esqueça, faça sua aposta com a Esportiva VIP a partir de um real via PIC sem burocracia. Link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!